Atenção que eu já meti Agora vai, agora vai, agora vai Vai, toma, vai, toma Vai, toma, 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 toma Atenção que eu já meti Agora vai, agora vai Vai, toma, vai, toma Bebeu do nosso uísque, fumou da nossa maconha Vai ter que pagar a conta, toma, toma Vai ter que pagar a conta, toma, toma Bebeu do nosso uísque, fumou da nossa maconha Vai ter que pagar a conta, toma, toma Vai ter que pagar a conta, toma, toma Atenção que eu já meti Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Atenção que eu já meti Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Vai, toma, vai, toma Vai, 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 toma Vai, toma Vai, toma Pagos rosa Toma, 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 toma Pagos rosa Atenção que eu já meti Agora vai, agora vai Vai, toma, vai gostosa Bebeu do nosso uísque Fumou da nossa maconha Vai ter que pagar a conta Toma, toma Vai ter que pagar a conta Toma, toma Bebeu do nosso uísque Fumou da nossa maconha Vai ter que pagar a conta Toma, toma Vai ter que pagar a conta Toma, toma Atenção que eu souber que Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto